A CIDADE NO BRASIL Qual é a modernização do trabalho proposta pelos empresários? É acabar com os direitos da CLT. Eles querem acabar com as férias, com o 13º, com a licença maternidade. Essa turma não briga em serviço. As mulheres hoje nas ruas de todo o Brasil, para, fora Temer, direta já. E as mulheres querem ser livres para decidir sobre sua vida. E agora, sob a coordenação da nossa CTB, das demais centrais e da CONTAG, milhares de trabalhadores rurais, homens, mulheres e jovens, da agricultura familiar brasileira, estão mobilizados. Nós conseguimos mobilizar em Minas Gerais, trabalhadores do campo e da cidade, conseguimos trazer mais de 60 ônibus só da CTB. O governo Temer, se fosse digno, renunciaria para nós ter eleições diretas, devolver ao povo a possibilidade de eleger seu representante. O Amazonas está aqui para dizer em alto e bom som que nós não vamos admitir que ninguém, que nem mais nenhum que votou contra os direitos dos trabalhadores e votou pelo golpe, venha novamente para o Congresso Nacional. E o movimento popular, as centrais, juristas, artistas, estão cada vez mais se mobilizando para evitar isso. A Federação Sindical Mundial denunciou, entre os seus filiados, entre o sindicalismo mundial, o golpe ocorrido no Brasil. A marcha dos trabalhadores no Ocupa Brasília é o ato popular mais importante da recente quadra histórica e política do nosso país. Ocupa Brasília tem essa importância. É a luta pela democracia, pelos direitos e contra o golpe. Os educadores do Brasil estão indignados com todos os desmandos e todos os retrocessos que a educação vem passando. Nós estamos respeitando a democracia e nós estamos respeitando a nossa unidade. O povo brasileiro tem consciência que esse governo acabou, que não dá para continuar com esse governo tentando tirar a direita da classe trabalhadora. É necessário que a gente compreenda cada vez mais a importância de ganhar as ruas, para que a gente possa barrar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e a terceirização generalizada. É necessário que a gente possa barrar a reforma trabalhista, que não dá para continuar com esse governo tentando tirar a direita da classe trabalhadora.